Boa tarde a todos, vereadores, por presente, imprensa. Havendo o número regimental sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira reunião ordinária do primeiro período do primeiro ano da 18ª legislatura em 6 de fevereiro de 2017. Informo aos vereadores que a lista de inscrição para as considerações finais encontra-se junto à mesa diretora e deverá ser assinada pelos interessados até o período da apresentação dos projetos. Legenda Adriana Zanotto